Eu já estou com as minhas entrevistadas no dia de hoje, minhas amigas aqui no estúdio do programa da Tamires, e hoje nós vamos falar de coisas muito boas. Vamos falar de quê? Da nossa cooperativa Cicred, que é tudo de bom, que eu amo poder falar da nossa cooperativa. Que, aliás, ela já está comigo já fazia uns 15 para 16 anos, pouco tempo, né, gente? É muito bom poder falar de empresa boa, empresa que está crescendo a cada dia e crescendo a passos largos. Isso é um orgulho para a gente. Hoje eu estou com a Kessly Turisco. Ela é gerente de negócios empresarial e também, é claro, com a minha amiga, a gerente da Cicred da Avenida Londrina, Charlene Sbízero, ok? Então vamos lá, vamos conversar da nossa cooperativa. Na sexta-feira de manhã, eu estive no Shopping Paládio. Foi lá conhecer as pessoas, os empresários que ali estavam, né, empresários que foram mostrar seus produtos e tudo como é que funciona. me deparei com uma linda loira, a nossa gerente Cicred do Paládio. Tudo bem contigo? Primeiro eu vou conversar com a Charlene, a minha gerente, depois eu vou conversar com a Kessly. Tudo bem contigo, Charlene? Olá, Tamides, tudo bem? Tudo bem com o pessoal? Um prazer sempre estar aqui com você. É bom poder falar desse crédito. Sim, sempre muito bom. Falar do que a gente gosta, né? É o que a gente gosta, o que a gente gosta por ser uma boa empresa, uma boa empresa por trabalhar com ela também. É, tudo de bom. Sim, tudo de bom. E você, como é que está? Bem, estamos bem. Cooperativa também muito bem. Viemos de um ano que passamos por dificuldades, né, que todos sabem. Mas a cooperativa cresceu muito, foi um ano de muito crescimento, né. Nós estaremos aí com os relatórios do ano da cooperativa com muita transparência. a nossa assembleia também estaremos realizando, né. E para a cooperativa foi um ano muito bom financeiramente, um ano que os associados acreditaram, confiaram muito no modelo de negócio, no modelo cooperativo. E só fez com que a gente crescesse ainda mais. Verdade. Quantas empresas novas teve no ano de 2020? Você sabe, mais ou menos? Acho que umas 200 nós vamos ter agora para 2021, viu? Fiquem tranquilos. Todos os municípios que vocês possam imaginar, nós vamos ter uma Cicred. Eu acredito nisso. E assim será. Abraço ao nosso presidente Jamin Bas. Tudo de bom para o senhor. Saudades, Moacir Neus. Abraço para você também. Agora, me fala um pouquinho a nossa Cicred. A nossa novidade da Cicred no Shopping Paládio, isso aí já era algo que vocês estavam estudando há um tempo, quando vocês foram visitados pelo pessoal do Shopping. O que vocês pensaram na hora? Vamos ou não vamos? E daí? É legal. Boa essa pergunta sua, né? Busco uma história, porque o município de Moarama tem há um tempo que vem desenvolvendo esse projeto do Shopping, né? E a Cicred, Vale do Piquiri, foi uma das primeiras empresas que acreditaram nesse projeto e que confiaram e deram um voto de confiança para o município e para os organizadores do Shopping, né? Então, nós estamos lá, desde o início, já confirmado a abertura da terceira agência, né? Em Moarama, para atender melhor nossos associados, para estar mais próximo dos nossos associados, para que eles tenham mais um ponto de atendimento, uma agência totalmente voltada para negócios e para atendimento do empresário e também da pessoa física que quiser abrir uma conta, que estiver mais próximo do Shopping ou que já trabalhe, ou que, ah, eu quero ir lá no Shopping porque é mais fácil o acesso, tem estacionamento, enfim. N fatores, então a gente vai ter a terceira agência aqui em Moarama. Porque quando se pensava numa terceira agência Cicred na nossa cidade, daí se ficava se pensando, onde? Qual o ponto da cidade que nós vamos abrir a nossa terceira agência? E ficou, né? Então, eu ficava, eu sempre junto, viu, gente? Eu sempre sabendo das coisas também. E sempre curiosa, né? Daí foi onde que surgiu o Palácio, o Shopping. Isso, foi onde surgiu. É um ponto... É um ponto estratégico, né? E a cooperativa, a missão dela é desenvolver a comunidade local, é estar inserido, estar acreditando, né? Na comunidade, no desenvolvimento da comunidade. O Shopping veio para trazer o desenvolvimento para a comunidade de Moarama. Então, Cicred não podia ficar de fora dessa, acreditou, deu o voto de confiança, e nós estaremos aí inaugurando, juntamente com o Shopping, a nossa terceira agência. No mês de abril. No mês de abril. Se tudo correr bem, gente... E vai correr. Dia 29 de abril, se não me falha a memória. Né? Agora eu vou falar com a Kessley. Essa loira bonita, ela que é gerente de negócios, é empresarial da Cicred. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Prazer estar aqui, viu? Eu também. Eu fico muito feliz. Você já trabalhou na Cicred um tempo atrás. Isso, exatamente. Há uns seis anos atrás, mais ou menos. Aí fui para uma outra instituição, e agora estou retornando novamente com esse novo desafio. Viu? Quem mandou você sair? Não tem melhor lugar pra você trabalhar. Exatamente. Um bom filho, a casa torna sempre, né? Isso mesmo. Um bom filho, a casa torna. E ela, claro, tornou pra nossa Cicred. Agora, vamos falar um pouquinho da agência lá no Paládio. Você vai trabalhar sozinha? Você vai trabalhar com mais alguém? Como que vai ficar tudo? Agora nós queremos saber das coisas. Eu acredito que agora, inicialmente, vai estar eu, né? Mas alguma outra pessoa pra ajudar também. Porque, graças a Deus, a demanda tá sendo bastante. O pessoal tá procurando bastante. Devido aos nossos produtos e serviços, a oferecer pro shopping também. Que é diferenciado. Exatamente. E vai ser uma agência bem funcional, né? Bem fácil de trabalhar, fácil acesso. Principalmente pra atender os lojistas e as pessoas que estão ali ao redor do shopping. Então vai ser bem funcional. Acredito que no começo agora vai ter mais uma outra pessoa. Mas, quem sabe, aí pra frente, começa a crescer mais ainda, né? E a gente possa estar contratando mais pessoas. Késsia, agora, esta agência lá, é um pouco diferente mesmo, né? Agora, que tipo de produtos e serviços ela terá para oferecer para os lojistas e também, tanto pra pessoa física quanto jurídica? Isso, Tamiris. Na verdade, a agência vai atender todos os produtos e serviços que a gente já comercializa hoje numa agência normal, né? Ela só é uma agência mais funcional, mais fácil de acesso, até a questão de produtos e serviços direcionados para alguns lojistas do shopping próprio pra isso, né? Mas terá abertura de conta, investimentos, produtos como consórcio, seguros, patrimonial, residencial, seguros de vida. Porque na agência normal, comum, nós vamos falar assim, tem. Linhas de crédito, todos os tipos de linhas de crédito que a gente já trabalha hoje na agência vai ter lá no shopping também. E principalmente para atender os lojistas, né? Na fase desse acabamento das lojas, para estar fazendo a inauguração junto com o shopping. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez vale para todas as agências e a qual que eu já entrevistei tanta... Entrevistei várias vezes a Charlene, já entrevistei o Jax, que o Jax, dentro de poucos dias, estará no programa novamente. Para abrir conta no Cicred, como que é toda a transação? Quanto que eu preciso para abrir a conta no Cicred? É assim, como no... O valor, no caso, né? Isso. Então, Tamiris, pelo estatuto do Cicred, com um real você já se torna sócio, integralizando apenas um real. Só que a gente sempre acaba opcionando, né? O nosso associado, explicando a importância dele ter um capital mais robusto, vamos dizer assim, porque quanto maior a aplicação dele hoje no capital, né? Como ele faz parte, como ele é dono da empresa também, dono da cooperativa, quanto maior o capital dele, maior será o retorno dele no final também. Que acontece de ano em ano, né? O Cicred pega todo o lucro que ele teve, né? Tira um percentual e distribui em cada conta dos associados. Então, com certeza, quanto mais capital investido, maior vai ser o seu retorno. Que ótimo. Agora você pode passar, então, para a minha amiga, a Charlene. Charlene, para a gente finalizar aí, você também já por ser gerente da nossa cooperativa há tantos anos, né? Fala um pouquinho da nossa cooperativa, da nossa nova cooperativa, então, lá no Shopping Paládio. O que ela vem agregar tanto? E qual é o intuito dela estar no Shopping? Legal, Tamires. Assim como eu falei no início, né? A cooperativa, uma das missões dela é desenvolver a comunidade local. E ela entende que, instalando uma agência lá no Shopping, ela vai estar contribuindo para o desenvolvimento de uma arama, né? A continuidade do desenvolvimento de uma arama. Outra, Outro motivo foi que a gente vai estar disponibilizando mais um ponto de atendimento para os nossos associados. Ou seja, quem mora mais perto da Avenida Brasil vai procurar a Avenida Brasil para abrir a sua conta, fazer suas movimentações. Quem está próximo da Avenida Londrina vai procurar a Avenida Londrina. E quem está próximo ao Shopping, que é uma região que vai se desenvolver muito. Que já está. Isso, conversamos com a Juliana e com o Francisco lá no Shopping, né? Então, assim, muitas coisas acontecendo ali em volta, as empresas indo ao lado do Shopping. E o Cicred, né? Mais uma vez, estando ao lado da comunidade, com essa agência lá, para melhor atender o nosso associado, e também o associado da região, né? Exatamente. Da nossa região, das cidades vizinhas aí. Estamos com 100% das agências aqui da nossa regional, da Vale do Pequiri já, com agências do Cicred. E nós vamos instalar com essa agência também para prestar esse atendimento para os associados da região que vão até o Shopping. Cicred sempre crescendo e fazendo a diferença. Sim. Em todas as regiões. Isso mesmo. Que Deus abençoe você, Charlene. Amém. Obrigada por ter vindo. Você também. Muito obrigada. Como eu disse, é sempre um prazer estar aqui conversando contigo. Eu também adoro. Agora vamos com a nossa amiga, então, com a Kessly. Vamos também, considerações. E daí? Preparadíssima para assumir, então, a nossa nova agência. Sim. Muito. Muito mesmo. Também, Iris. Bastante empolgada também, né? Nossa agência vai ficar muito bonita lá. E, assim, a estrutura está para atender realmente o associado como ele merece, sendo dono da nossa cooperativa também. Muito ansiosa. Não vejo a hora. Então, gente, vai ser muito bom. Se vocês, por exemplo, né? Se você não tem, não abriu a conta ainda na Sicredi, quer ser um associado, que é muito importante ser um associado. Eu amo fazer parte da família Sicredi, já faço há muitos anos. Então, se você não teve esta oportunidade de ser um associado, procure uma das agências. Logo, nós vamos estar já com a prontinha, portas abertas lá no Paládio, no Shopping. Mas nós temos na Avenida Brasil, lá com o Jacques Pacheco. E também nós temos aqui na Avenida Londrina, com a minha amiga, a Charlene Sbízero, que eu falo que é a minha gerente. Ela que cuida dos meus dólares. Queria ter muito, porque o dólar está lá em cima. Quem não quer, né? Mas tudo bem. Então, é isso, né? Preparadíssima e logo nós vamos ver essa loira atuando na nossa Sicredi, a todo vapor. Isso é um prazer muito grande para todos nós. E vendo a nossa cooperativa, onde está no dia de hoje. É isso mesmo. Que Jesus te abençoe grandemente e sucesso. Obrigada, obrigada, Tamise, para todos nós. E até lá. Vamos fazer matérias com ela lá no Shopping, vocês vão ver muito seu rostinho. Tá bom? Beijo, querido. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, gente, agora nós vamos para o comercial. Na volta, eu estarei com a personal, a Érica, que nós temos muito o que conversar com ela, porque superação e milagres existem. É um bate-papo bem gostoso e emocionante.